O nosso caso é música, tipo um romance Sertanejo, ginga de samba no trabalho Um reggae se eu te beijo Na briga amiga a gente é punk Mas na cama tu diz que me ama E a gente faz um funk Viver nunca é fácil, pra mim também não é Já andei sem foco, sem força Só contando com a fé Achei meu foco no amor dessa mulher Quando eu disse sou pobre sonhador E ela disse se ela fosse um rap Seu cheiro seria o beat Pra ver ela outra vez eu deixaria no repeat Saberia de qual cada linha Cantaria e declararia Pra todos que aquela música é minha O primeiro acorde seria o seu olhar A introdução seria o seu sorriso Seu corpo improviso Com a letra mais treta de rimar E seu beijo seria o refrão mais fácil de lembrar E eu lá não tinha um tostão Pulava de chinelo a cataca do busão Eu tinha vontade mas não tinha uma razão Foi quando eu te encontrei Sem A, sem chão E você me quis assim Sem nada Pra te oferecer Sem nada Pra te pagar Pra fortalecer Sem nada Mas o suficiente pra fazer Tudo por você É hora do aluguel Chegou o fim do mês Deus queira que o espejo não nos pegue dessa vez Ração pros dog Macarrão pra nós e pra vocês Que acreditam que na busca do amor não existe leis Eu vagabundo Ela linda Dormindo no meu peito desse jeito Mas ainda Era amor de verão Eu te pedi uma chance E aí a gente passou longe desse lance De um lance Eu sempre disse que ia clarear Clareou Nosso som ainda é até o final Não acabou Cansei de ir tão longe Trouxe pra morar comigo Que o mundo exploda Se seu coração for meu abrigo Te ligo daqui pra dizer que eu tô indo O avião já tá saindo Já vê que era na cara de pau Vai dizer que eu sou lindo Trabalhei feito jegue na roça Carroça é meu som Nossa nossa é meu bom Entreguei por um sonho Botei fé em mim pra viver do meu dom A vida quis que assim acontecesse Me deu a opção pra que eu me resolvesse Chico Buarque Faria mais trinta sons Se ele te conhecesse É Mas não foi ele Fui eu Eu faço rap Então fiz esse romântico Malandreado Maloqueiro Apaixonado Jogado a seus pés Exagerado Nem Chuck Norris Nem Jack Power Neguinha Fica tranquila Que a missão De te fazer feliz É minha E eu lá Não tinha um tostão Pulava de chinelo A cataca do busão Eu tinha vontade Mas não tinha uma razão Foi quando eu te encontrei Sem ar Sem chão E você me quis assim Sem nada Pra te oferecer Sem nada Pra te pagar Pra fortalecer Sem nada Mas o suficiente pra fazer Tudo por você E você me quis assim Sem nada Pra te oferecer Sem nada Pra te pagar Pra fortalecer Sem nada Mas o suficiente pra fazer Tudo por você Malandreado 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 Malandreado